Amplificador Amplificador Equalizador Desse condutor Nas ruas da cidade Suas luzes e cartazes Entulhos e muros Sinal verde me aguardem E pra quem espera Também tenho sede e pressa Por favor Acelerador Caburador Amplificador Amplificador Equalizador Desse condutor Aumenta o som que leva Toda essa ansiedade Destrua as mentiras E construa só verdades No fundo do horizonte O futuro se esconde O futuro se esconde Nos espera Eu tenho pressa Aumenta o som que leva Toda essa ansiedade Destrua as mentiras E construa as mentiras E construa só verdades No fundo do horizonte O futuro se esconde E nos espera Eu tenha pressa Eu tenho pressa Eu tenho pressa O futuro se esconde